Ficam reclamando aí, dizendo que não dá pra trabalhar Na maioria das vezes perderam um dedo Mas não dá pra trabalhar Se não dá pra trabalhar quando o cara perde um dedo, e assim? O que vocês vão me dizer então? Dá uma olhada Aí eu fico até com vergonha, pessoal O cara que olha um negócio desse aqui E depois reclama da vida Não dá nem pra falar o que tipo de gente que é esse É esse aí, meu guerreiro Qual que é o seu nome mesmo, meu guerreiro? Aí, Valdir, parabéns pelo seu trabalho Eu fico muito orgulhoso de você Por ter essa dedicação, cara Parabéns mesmo